Olá, tudo bem? André Bona aqui, mais um vídeo no canal do BTG Pactual e hoje nós estamos no segundo episódio da série onde eu respondo dúvidas aparentemente simples, mas talvez você queira alguns esclarecimentos adicionais. Bom, no episódio de hoje eu gostaria de falar sobre impostos, né? Esse é um tema que às vezes a gente vê aí um borborinho sobre impostos, se a gente paga muito, se a gente paga pouco e tal, mas muito pouca gente sabe como é que funciona, quais são os principais impostos ou como que eu posso até fazer para me planejar com relação a esse assunto. Então, em primeiro lugar, vamos entender os dois tipos principais de impostos que existem. Existem aqueles impostos que são os impostos diretos, basicamente são impostos sobre a renda, por exemplo, o imposto de renda. Então, sabe, quando você faz a sua declaração anual do imposto de renda, algumas pessoas que estão na faixa de isenção não fazem, mas a partir de uma determinada renda anual você precisa fazer essa declaração e aí, de acordo com a sua renda, você vai ter que pagar o imposto. Ah, algumas pessoas falam assim, ah, André, mas eu não pago, eu faço essa declaração e eu recebo o dinheiro do governo. Não, na verdade você, quando acontece isso, é porque você já foi descontado na sua folha de pagamento ao longo de todo o ano e agora o governo calculou e falou assim, ah, cobrei mais de você, então vou te devolver um pouquinho. Então, é essa que é a devolução que você recebe. Então, é devolução de uma parte que foi cobrada a mais do que você deveria ser cobrada, entendeu? Então, é direto sobre a renda. Esse é um imposto direto, você tem sua renda e isso é calculado e você, uma vez por ano, faz esse ajuste aí na declaração. Um outro imposto que existe, que é direto também, é o IPTU, que é aquele imposto por imóvel. Você tem um imóvel e todo ano você vai pagar uma taxa para a prefeitura e tal e você precisa pagar. Então, você tem um determinado patrimônio e aí vai a prefeitura lá e vai te mandar um boleto. Você vai pagar um imposto porque você tem o seu imóvel, né? Então, tem que pagar um imposto por isso, incide diretamente sobre o seu patrimônio e uma vez por ano você vai ter que se ver aí com a sua prefeitura local. Existe um outro imposto direto também, que acontece que a gente paga de uma maneira direta, né? Vocês vão entender a diferença para os indiretos já já, que é o IPVA. É um outro exemplo, que é aquele imposto sobre veículos automotores. Então, você tem o seu carro, você comprou, o carro é seu e tudo, só que para rodar, para trafegar, você tem que manter ele regularizado perante o estado onde você vive e aí você precisa pagar um imposto, recolher um imposto, né? Na verdade, o termo correto é recolher imposto. Recolher um imposto por ter aquele veículo, para rodar com aquele veículo e é sobre o patrimônio que você tem também. Uma outra forma de imposto de renda também, voltando lá no imposto de renda, é aquele sobre operações em bolsa, né? Então, aquelas pessoas que fazem aplicações financeiras na bolsa e obtêm ganhos de capital, elas não vão pagar o imposto só lá na declaração, não. Elas podem até pagar lá se elas não fizerem o recolhimento ao longo do ano, mas aí já pode ter uma multinha, alguma coisa assim. Mas, na verdade, o correto é assim. Se eu comprei ações, vendi e apurei um lucro nessa compra e venda dentro de um mês, aí você vai ter que pagar um imposto que pode ser de 15% ou 20% do ganho que você teve. Então, também é um imposto direto sobre a renda, tá? Existem algumas questões de isenção e tudo, mas o objetivo nesse vídeo não é esmiuçar detalhadamente esse imposto. É basicamente você compreender que todos esses impostos que eu falei diretos, eles vão acontecer de uma maneira que você vai receber um boleto de alguma maneira ou você mesmo vai gerar para você fazer o recolhimento. Agora, existem os impostos indiretos. Esses impostos não chegam um boleto para você pagar, para você recolher, né? Na verdade, eles impactam sobre o consumo. Então, esses impostos acontecem, por exemplo, quando você vai lá e compra um biscoito ou que você vai lá e se hospeda num hotel ou você abastece o seu carro ou você tem as suas despesas do dia a dia comprando produtos e serviços para a sua própria subsistência. Então, nesse caso, esses impostos estão incluídos no próprio preço de venda. Por isso que eles são indiretos. A gente não consegue ter noção exata de quanto a gente está pagando por eles e não vai chegar lá um boleto daquele imposto. Não, não. Você já vai pagar no produto que você está consumindo. Então, isso significa que mesmo aquela pessoa que seja isenta de imposto de renda por causa da faixa de renda, que não tem um carro e que não vai pagar o IPVA, que não tem um imóvel e não vai pagar o IPTU e que não faça operações na Bolsa para apurar ganhos de capital, ele também vai pagar impostos dentro do preço dos produtos que são comercializados na nossa economia. Então, aí eu tenho que pensar uma coisa aqui. Como é que eu me planejo com relação a isso? Na verdade, aqueles produtos que eu consumo durante o meu mês, para a minha subsistência, onde os impostos indiretos vão incidir, eu não tenho como me precaver deles, porque eles já estão incluídos no preço do produto. Então, o correto é que eu faço o meu orçamento, o meu orçamento financeiro de gasto mensal, já considerando o custo final do produto que já inclui os impostos. Então, é a maneira de eu me organizar com relação a esses tributos. E aqueles que são diretos, tem algumas situações que eu posso me planejar. Por exemplo, o IPTU e o IPVA, eles acontecem anualmente. Então, se eu sei, de acordo com o lugar que eu vivo e tal, qual é a data de vencimento, quais são as formas de pagamento, eu devo fazer um orçamento anual que já me deixa com aquele valor previsto para fazer o pagamento sem me enrolar. Então, se eu sei que vai ter, por exemplo, um IPTU em fevereiro na minha cidade, lá que eu vou ter que pagar pelo imóvel que eu tenho, então já tenho que fazer o meu orçamento anual, considerando que em fevereiro eu tenho essa despesa. E isso não é um imprevisto, pessoal. Isso é algo que é recorrente, tanto que acontece todo ano. Então, a gente não tem como olhar esse imposto e dizer ah, mas isso é um imprevisto, eu fiz o meu orçamento aqui, mas eu esqueci disso. Tudo bem, você esqueceu, mas não é um imprevisto, porque acontece todo ano. Então, se eu fizer a consideração desses impostos que acontecem esporadicamente no meu planejamento financeiro, eu vou planejar eles dentro do meu fluxo de caixa e vou me organizar financeiramente para honrar com esses compromissos sem grandes sobressaltos. Então, a chave aqui é eu ter um planejamento financeiro numa base anual. Então, sempre que eu vou fazer o orçamento, eu faço o orçamento de um mês, vejo quanto eu gasto, quanto eu não gasto, qual é a minha previsão e tal, mas na medida que o tempo vai passando, eu vou construindo esse orçamento mês a mês. Vai chegar uma hora que eu vou ter um orçamento de 12 meses. Então, em janeiro eu tenho determinado orçamento, fevereiro, março, e aí eu vou incluir esses impostos diretos também. Então, por exemplo, se na minha declaração de imposto de renda eu sempre tenho que pagar o imposto, eu tenho que recolher o imposto, então, nesse caso, eu já vou me planejar para isso. Inclusive, existem até mecanismos que a gente pode usar para poder diminuir um pouco desse imposto, como fundos de previdência, mas isso a gente vai falar em outros conteúdos, perfeito? Então, eu tenho como planejar nesse sentido em algumas situações, em outras não, eu preciso só me programar. E tem outras situações que são aquelas pessoas que recebem restituição porque elas também podem se programar com aquele fluxo de caixa que vai cair na conta, que é a devolução de uma parte do imposto que ela foi recolhida a mais. Só que aí o legal é que a pessoa nem considere esse valor no fluxo de caixa e receba essa restituição e aproveite para poder guardar, para poder formar sua reserva de emergência se ainda não tem, ou para poder fazer um aporte nos investimentos para aumentar o seu patrimônio. Então, é uma oportunidade boa que a gente tem para aproveitar a devolução desse imposto e aumentar a nossa segurança financeira, beleza? Alguns desses impostos você pode até evitar, você pode minimizar ou planejar, mas de qualquer maneira, a questão é a seguinte, pense num orçamento numa base anual, se planeje tanto para esses impostos que vão acontecer de maneira sazonal, ou seja, uma vez por mês, por exemplo, quanto aqueles que você eventualmente vai receber de volta, porque isso vai te ajudar a ter uma saúde financeira, uma organização financeira mais adequada e te ajudar a passar por esse período de pagamento desses impostos aí sem maiores transtornos, beleza? Então é isso, impostos diretos, indiretos, planejamento, orçamento anual, tudo isso vai te ajudar a passar por essa estrada, às vezes esburacada, com muita tranquilidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho